Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa peça aqui que eu fiz, é um centro de mesa maravilhoso, tá? Vou estar passando todos os detalhes dessa peça pra vocês. Então, assistam o vídeo aí até o final. Bom, então vamos iniciar aqui. No vídeo de hoje eu fiz esse centrinho de mesa, tá? Ficou uma lindeza nessa cor aqui, ó, maravilhosa. Estou utilizando esse barbante aqui, ó, Buriti Barbante, a fábrica aqui no Rio de Janeiro, tá? Super macio, as cores são vibrantes, tá? Amo essa marca. Desde que eu comecei a trabalhar com esse barbante, eu não largo mais, tá? O preço também, excelente. Então, ó, numeração 6. Eu vou estar deixando aqui, ó, eles têm o Instagram, tá? Eu vou estar deixando o Instagram deles pra vocês estarem no live. Eu estou deixando o contato pra vocês também, tá? Que quiserem fazer o pedido desse barbante. Quem puder dizer que está indo através do meu canal, eu vou ficar muito feliz. Fiz a agulha número 4, tá? Eu quis ele mais soltinho, então eu fiz com a agulha número 4. E uma tesourinha. Então, eu não utilizei o cone todo, tá? Ele é bem econômico. Então, eu vou estar aqui, ó, abrindo ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Tem um fiapinho aqui que eu não arrematei. Então, aqui, ó, eu vou fazer um tapete também, nesse jeito aqui mesmo, tá? Desse mesmo motivo pra Baby Stair. Nessa cor também, adorei essa cor. Então, eu vou fazer, fiz esse centro aqui de mesa e vou estar fazendo o tapete também. Então, vamos estar aqui, ó, passando os detalhes pra vocês. Fio 6, agulha 4, porque eu queria ele mais soltinho e pode estar utilizando também a agulha 3,5. Bom, aqui, ó, abri ele todinho aqui na mesa, olha só, com o tamanho bom, tá? Ele ficou medindo 54 centímetros, eu fiz um total de 15 carreiras, tá? Aqui, ó, foi feito 15 carreiras. Iniciei aqui, ó, com 12 pontinhos e fui fazendo essas carreiras aqui, né, até conseguir o tamanho que eu queria. Se vocês quiserem fazer maior, a partir dessa carreira aqui de aumento, vocês vão fazendo carreira de repetição, tá vendo? Aí faz uma, duas. Viu que com dois pontinhos dá pra fazer mais uma carreira? Já pode estar fazendo. Viu que com três pontinhos dá pra fazer mais uma ou duas carreiras que ele não está emborcando? Continua sem fazer o aumento. Fez o aumento, aí volta de novo aqui, ó, 2.3, tá vendo? Então, vocês vão trabalhando desse modo, fazendo esses aumentos. Viu que a peça começou a emborcar, faz o aumento. Aí continuam carreiras aqui, ó, tá vendo? De dois pontos altos. E vai trabalhando assim. Ah, dá pra fazer quatro carreiras de ponto alto porque meu trabalho não está emborcando. Então, faz. Aqui eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro de três pontos. Dá pra fazer mais uma ou mais duas? Não está emborcando? Então, faz. Aí depois vocês vão fazendo a carreira de aumento, tá? Eu vou estar vendo com a videoaula aí pra vocês. E eu fiz aqui, ó, essa carreirinha aqui de acabamento, bem simples. Duas carreirinhas. Aqui eu fiz cinco correntes e nove pontos altos. Está numa carreira de acabamento aí bem fácil, mas que dá um efeito também maravilhoso. Ah, vou contar pra vocês também o peso, tá? Eu pesei ele e ele ficou pesando 227 gramas, tá? Bem econômico, rápido de ser feito, porque essa toalhinha aqui é um suplá que tem aí nas redes sociais, bem famoso, tá? Eu já fiz aqui no meu canal algum suplá desse mesmo modelo, mas foi com 12 carreiras. Fiz de uma cor só e fiz também com sobras de materiais, tá? Então, aqui, ó, mais um pouquinho pra vocês dessa peça aqui, ó, maravilhosa. A cor que eu utilizei foi esse rosa, lindo, mas vocês podem estar fazendo aí, ó, a cor que vocês fizer, vocês vão arrasar. E também eliminando aquelas sobras, tá? Vou estar voltando aí com o vídeo que eu já fiz aqui no canal, mas vou estar voltando com os suplás que eu fiz com esse mesmo modelo, mas com sobras, tá? Utilizando as sobrinhas aqui de linhas de barbante que eu tinha. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Então, já passei aqui, né, 54 centímetros, 15 carreiras, tá? Se quiser maior, já passei aí a dica pra vocês, pra vocês estarem fazendo ele maior. E já finalizando aí com vocês esse vídeo aqui, ó, maravilhoso, tá? Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau! E aí 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 E aí